Pessoal, uma moradora da região da Pedreira, em Varginha, enviou um vídeo pra mostrar a velocidade que carretas passam pelo trecho da estrada ali de terra. A mulher, olha, ela pedindo segurança. Tem o barulho aí, ô Claudio? Sobe o som. Nossa, quase! Quase! Olha, se bate, eu tô dizendo, esse é o nosso WhatsApp, não perde nada, o povo vai mandando tomar cuidado nessas estradas aí, Deus o livre guarda. Olha isso, ó, ó, vai meter o pé no freio, hein? Se não mete o pé no freio ali, tem que tomar cuidado, a velocidade está de terra, ó. E o pessoal falou que tem mais vídeos ali, eles têm mais vídeos por ali, viu? Você tá vendo o WhatsApp nosso, manda pra cá, manda pra cá, vai mandando pra cá, que eu faço questão de mostrar aqui no ar pra você. Tem que tomar cuidado, estrada, nossa, é um perigo danado. Gente, eu tô cheio de abraços aqui.